Graças a senhora, com uma grande salva de palmas da primeira vez, o Dento Jorge. Além de estarmos casados há uma série de anos, levo com ele 24 horas seguidas. Agradecimentos! É uma mulher que ganha com força, muito porque ela tenha problemas, que muito para queira pôr o foco abaixo, é a mulher que eu vejo a viver mais do que a sua vida. Obrigada. Obrigada. Chega de penas, chega de penas medaito, e com mais penas, com mais penas no vento, no meu peito, já me ficou no meu peito, este jeito, o jeito de te gritar. Desespero, tenho por meu desespero, dentro de mim, dentro de mim o castigo, não tocar. Eu digo que não te quero, que de noite, de noite sonho contigo. Se considero que um dia vai morrer, no desespero, nunca tenho por te não ver, estendo o meu chão, estendo o meu chão no chão. Estendo o meu chão no chão no chão, deixo-me ademocer. Se eu sou o meu chão no chão, deixo-me ademocer. Se eu sou o meu chão no chão, deixo-me ademocer. Se eu sou o meu chão no chão, deixo-me ademocer. Se eu sou o meu 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 chão, deixo-me ademocer. Obrigado.